Fala pessoal, tudo bom? Nesta aula eu vou mostrar para vocês as ferramentas de slice do modo que servem para adicionar novas edges na nossa malha Eu vou criar um cubo simples aqui com apenas um segmento mesmo Esse cubo está apenas com uma face de cada lado Eu não aumentei o número de segmentos dele na hora de fazer Mas eu queria aumentar agora ou criar mais alguns segmentos em alguns locais E eu não quero também dar a subdivisão Porque a subdivisão vai aumentar o número de faces por igual no objeto inteiro, no modelo todo Eu quero só adicionar algumas edges em alguns pontos específicos Aqui na meshedit a gente tem algumas ferramentas de slice Que é o slice simples, o curve slice, o edge slice, o pen slice, loop axis e slice Cada um desses vai possibilitar uma forma diferente de colocar essas edges novas O slice ou shift c, que é o atalho dele, vai funcionar como uma faca Você clicando e arrastando o mouse na viewport, você vai criar essa lâmina virtual Onde ele vai adicionar essa edge, onde a lâmina passa, mas a edge é adicionada Essa lâmina é infinita para lá e para cá Ela não tem fim dos dois lados dela Mas aqui desses dois lados você pode editar a posição que ela vai ficar E ela vai passar em todos os lados do modelo Ou onde a lâmina chegar Se eu deixar a lâmina até aqui, ele só vai até aqui Aqui atrás não vai ter Mas aqui vai ter e aqui vai ter Ele vai adicionar essa edge Vamos deixar passando por tudo Aqui a gente pode ajustar o tamanho dela Que é a mesma coisa que você faz por aqui E a angulação Essa opção fast slide É para melhorar um pouco o desempenho Aqui como está só um cubo simples Não tem tanto problema Mas se essa malha fosse uma malha mais definida Com maior resolução Ou fosse uma cena mais complexa Iria ter um pouco de lag Um pouco de lentidão ao você ajustar a posição da faca Então com ela desabilitada Teria essa lentidão Você vê que ela vai dando o slice em tempo real Com o fast slice Quando você movimenta Você não vê a edge ali Na hora que você para Ele fixa a edge Para melhorar um pouco o desempenho Então basicamente é isso Finalizando a ferramenta Agora eu tenho duas faces desse lado Tenho mais uma edge aqui Se eu quiser editar essa edge Fazer qualquer transformação nela Para continuar a minha modelagem Vamos voltar no cubo original Eu vou trazer esse cubo um pouco para cima da grid Pronto Bom O curve slice Você vai fazer Vai funcionar do mesmo jeito que o slice Só que com curvas Você vai fazer uma curva Eu vou colocar na posição front aqui Olha aqui Olha aqui Eu estou fazendo uma curva E essa curva Está Está Olha a curva que eu fiz aqui Está adicionando novas edges no meu modelo Eu posso editar essa curva Mudando a curva de lugar Mudando a minha edge de lugar também Olha só Esses pontos roxos aqui É a posição da minha curva E aqui na linha preta Dá para ver Onde ficou o slice No meu modelo E ele também passa no modelo inteiro É como se fosse uma faca mesmo Cortando esse cubo Olha só Não é só desse lado Que ele vai passar a linha E deixar uma edge aqui Não Ele vai passar a edge De todos os lados Desses lados Desse lado Desse lado E desse lado A edge vai ficar reta Mas desses lados aqui Os lados paralelos com a curva Vão acompanhar A linha da curva que você fez E você pode adicionar novos pontos A edição de curvas É a mesma edição de curvas que nós já vimos Quando você edita curvas Pode editar a posição das curvas É... Remover algum ponto Olha aqui A... Deixar ele fechado A curva fechada Todas as opções Que nós vimos Na ferramenta curvas aqui É as que aparecem aqui Ok? E fica aí a sua edge Por exemplo aqui Já foi possível criar um... Um modelo diferente ali Um... Um shape diferente Para estrudar dessa face desse cubo Com a ferramenta curva Ok? Deixa eu ir com o Z Voltar Ah... Qual que é o próximo agora? É o edge slice Esse... Não vai cortar dos lados do cubo De todos os lados do cubo Como as anteriores Esse... Você só vai adicionar uma edge Uma edge Entre uma edge e outra Por exemplo... Ah... Eu clico nessa edge E clico nessa edge Ele vai adicionar Essa edge De uma ponta a outra Ok? Você pode ajustar Ele desliza sobre sua edge Você pode ajustar E você pode levar... Essa porcentagem que aparece É a distância do vertex que ele está 0% ele está lá naquele vertex lá 100% ele está nesse vertex aqui 50% ele está no centro da sua edge É... Você pode deixar ele em algum ponto da edge Ou levar ele até o vertex Esse aqui também Eu posso colocar ele E levar ele até o vertex Se eu quiser... É... Dividir a minha edge Dessa forma aqui Lá ao meio Show position É... Aquela... Porcentagem que ele... Que a gente viu E show distances Deixa eu dar uma olhada Com show position Ele mostra em porcentagem A sua posição Show distance Ele mostra em medidas As distâncias dos dois lados Que foi dividido o seu polígono Você tem uma opção de snap No caso aqui está 0,5% Então ele vai mudar... Você vai conseguir... Deslizar ele A cada 0,5% de posição Ok? Com a opção Inside Polygon Habilitada É... Você consegue... Criar a sua edge Até... O meio do seu polígono No meio da sua fase Caso contrário Se o Inside Edge estiver desabilitado Você... Você... Só consegue... De uma ponta A outra da edge No meio você não consegue adicionar Novos pontos Você consegue vir até a outra ponta Outra coisa... Esse Split Polygon Precisa estar habilitado Para poder criar a edge Porque aí ele vai... É... Dividir a sua face em dois polígonos Dividir... Com essa edge É... Se o Split Polygon não estiver habilitado Ele cria o ponto onde você clicou Mas ele não divide a face Continua sendo uma face só isso aqui Mas aqui em cima Eu tenho duas edge Agora eu tenho... Um vértice a mais ali onde eu... Onde eu coloquei Tá vendo? Aqui em cima E aqui em baixo Mas ele não vai dividir a minha face Para dividir a face Tem que... Tá com... O Split Polygon Ok? É... E aqui o Split At Mid Se você marcar ele Ele vai dividir... Independente de onde você clicar na edge Ele vai dividir exatamente no meio Ele já vai... Dividir para você exatamente no meio Se você desmarcar ele Você pode clicar em qualquer parte da sua edge E deslizar o seu vértice Então você pode fazer... O corte na posição que você quiser E no ângulo que você quiser Ok? Bom... O Pen Slice vai funcionar quase igual ao Curve Slice Só que agora ao invés de você fazer uma curva Você vai utilizar... A... A Pen Mais ou menos como se estivesse utilizando a Pen Aqui no menu Basic Deixa eu ver para uma... Vista frontal... Nossa... Aqui eu estou fazendo o desenho com a minha Pen A única diferença para a curva é que ele não vai fazer curva Ele vai fazer traços retos Você vai... Ajustando a posição dos seus pontos E criando o seu desenho E aí... Aqui a gente consegue ver a curva sendo feita fora do modelo E a projeção em edges no modelo Finalizando a ferramenta ele criou essa face nossa Essa nova face Se quiser usar essa face para alguma exclusão Para continuar a modelagem Até aí... Essa reivindicação de Pen é a mesma que a gente já viu em outra aula E é só isso Você... Só precisa desenhar... Fazer o seu traçado com a Pen E ele vai ser projetado com o nosso modelo E ele também vai fazer os cortes dos dois lados Ele vai realmente cortar o modelo Não vai só criar uma divisão como a edge slice Ele vai cortar o modelo por inteiro O loop slice É uma das ferramentas que a gente usa bastante Quando está trabalhando com modelagem por subdivisão Para você adicionar os loopings de controle Que eu falei para vocês na aula sobre subdivisão E esse cubo Se eu apertar a tab ele vai ficar quase que uma bola Para... Eu ter um controle de ele não virar esse cubo Eu vou fazer uns loops slice com ele Para fazer loop slice Você tem que estar com dois polígonos selecionados No mínimo dois, pode ser mais Para ele saber em qual direção que ele vai fazer o slice Por exemplo, aqui eu selecionei esses dois Então ele vai fazer o slice, o loop nessa direção Dando a volta assim Com Alt C você ativa a ferramenta Ou indo também aqui pelo botão O atalho dele é Alt C Aqui a gente tem a opção ADD, Move, qual é o modo Free, Uniforme O modo Free Você clicando no botão direito na Viewport Ele vai adicionar o slice E você pode deslizar Não sei se vocês estão conseguindo visualizar a linha laranja Aqui da edge A gente consegue deslizar ela Deixa eu ver se mudando Com o espaço de via agora Assim né A gente consegue deslizar ela Pelo modelo Aqui a gente aumenta O número de edges que a gente quer colocar E aqui eu mudo qual edge eu estou ajustando a posição dela Eu coloquei 5 edges e no corrente Eu escolho qual edge que eu quero ajustar E ajusto a posição dela Como está no modo Free Cada uma pode ficar em uma posição diferente Não tem problema Essa pode ficar mais para cá Mais perto dessa Mais distância dessa E assim por diante Agora se eu Deixa eu voltar aqui para apenas uma Ah, aliás, duas Existe um modo Uniforme Nesse modo Uniforme Ele vai dividir uniformemente o meu modelo Então aqui não tem como deslizar ela A posição é essa Para que fique Esse tamanho fique uniforme com esse Fique uniforme com esse Conforme o número que eu vou colocando Ele vai dividindo uniformemente Ok Já no modo Simetria Ele vai Manter a simetria O espaço entre elas Não precisa ficar uniforme Mas ele vai manter a simetria Em questão de eu Estar deslizando ela mais para esse canto E essa edge mais para esse canto E essa edge de cá indo também A mesma proporção para aquele canto de lá Também posso colocar mais edges Onde ele também vai manter a simetria No caso eu escolhendo qual edge Que eu quero ajustar Eu não preciso escolher todas elas Se eu escolher a edge número 0 Como está simétrico Eu vou ajustar um lado e já vai ajustar o outro Se eu escolher a número 1 Se eu ajustar um lado Também vai ajustar o outro Geralmente no caso do cubo aqui Para que eu vou criar a edge de apoio dele Eu vou fazer só com duas Deixando simétrico Para colocar a edge slice aqui Bem próxima do canto Agora eu vou fazer de assim E agora eu vou fazer de assim Pronto, agora eu já tenho O meu cubo só com os cantos arredondados Quando eu dou o tab ou o shift tab Eu posso também Em vez de fazer em um sentido E depois fazer no outro sentido Eu posso colocar Selecionar todas as faces do meu cubo Alt C Ele já coloca em todos os lados também Eu fiz de um lado por vez Mas não tem problema Pode fazer assim também Selecionando todos os lados E colocando Da mesma forma a gente consegue Ajustar a posição de todos os lados de uma vez Vou colocar assim agora Opa Esse lado aqui deu falha Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Se por um Por um ele dá um slice normal Mas fazendo O objeto inteiro Por algum motivo ele não está continuando aqui O slice Desse lado Deveria continuar Desse lado ele fez normalmente De todos os lados ele fez normalmente Enfim Se der problema fazer com tudo Então a gente faz um lado de cada vez Não tem problema São apenas mais dois passos Para fazer Não vai atrapalhar em nada Ok Bom Continuando aqui O loop slice É isso mesmo E o próximo E o último aqui É o ax slice Que ele vai É Dar slice No nosso cubo Na nossa imetria Em todas Os eixos Você ajusta a posição Pelo gizmo A posição Em todos os eixos Como que vai ficar O nosso slice Ele sempre vai ficar Uniforme E você pode Colocar Quantos Slices ele vai dar Em cada eixo individual Eu posso colocar somente Um por exemplo Nessa posição E mais nessa Aqui no eixo Z Eu coloquei apenas um Mas coloquei 5 No eixo X E no eixo Y Posso colocar igual Para ficar uniforme Ajustar as posições Que ela vai ficar O hold slice Ele não vai aparecer Enquanto você Não aplicar Seria para Ajustar o desempenho Também Para você Segura o slice Ajusta o número Por aqui E os valores Tira E você vê o resultado Você pode colocar Em números Quantos slice você vai querer Ou a distância Você ajustando a distância Ele vai dar A quantidade de slice Automaticamente Dependendo da distância Que você colocar Essa distância Você pode Ajustar individualmente Cada lado Assim como O número de slice Você também pode ajustar individualmente E dependendo da distância Que você coloca aqui Ele que vai definir Quantos slice Vai ter no total Assim também No cubo Dando tab Eu consigo Controlar Controlar A subização Com o sub d Ou com o psub Deixa eu só dar um ctrl z E mostrar uma coisa também É... Deixa eu deletar esse slice Ah... Um detalhe pessoal Eu vou deletar esse slice Se eu deletar com o delete Ele vai deletar minha face também Ok... Para eu deletar só o edge Só esse... Esse... Esse loop de edge Sem remover a minha face Eu tenho que apertar Backspace Ok... Então, delete Ele deleta a face também Backspace Ele... Deleta só o... O... Só o looping mesmo No caso De alguns slice Como por exemplo O edge slice Aliás o... O loop slice É... Você também consegue Colocar profiles Ó... Eu vou colocar só um aqui E aqui embaixo A gente tem também A opção de profile Ok... Então... Deixa eu... Voltar aqui Colocar em... Em modo free Dependendo do profile que você coloca Ou... Ele não dá nem para você ajustar a posição do... Da edge Ok... Para você colocar um profile nela também Ó... Não vai surtir e ter feito Mudando a posição dela Bom... É isso aí pessoal As ferramentas para adicionar edges e... É... Tanto edge de controle No caso de... Modelagem por subdivisão Como para refinar um pouco a malha E... Dando mais possibilidades na modelagem É isso aí Até mais Tchau... Tchau...